Oh, amigo! Patronino! Isso é terrível! Oh, por favor, rápido! Sua vez, Taz! Sua parte! Taz, faz! Eu sempre soube que eles tinham talento! Toque, toque! Quem é? Quem, quem? Quem, quem, quem? Quem, quem, quem? Quem, quem, quem? Tá... quase. Ai, puxa! Quem tá fazendo o programa? Ninguém! Ai, puxa vida! Meus amigos sempre estiveram comigo quando eu precisei. Agora eles precisam de mim. Estão contando comigo. Eu consigo! Ei! Lá vem o Piu-Piu! Bem-vindos! Um... um momentinho, por favor. Assim tá melhor. Bem-vindos à casa da árvore do Piu-Piu. Eu sou o Piu-Piu. E esses são meus amigos muito, muito especiais. É, ele fez o Piu-Piu! Oh, que legal! Esse é o nome que todos vão conhecer. Pernalonga! Dez oito dos nossos bilhões de fãs! É, é isso aí, velho. E o garoto que todo mundo quer ser. Patolino! Ai, garotada! Eu sou... E agora com vocês, o nosso plantamento... Rajola! Lula, acrobata. E Taz, que sempre faz todo mundo rir. Toc, toc! Quem é? É que... E esses estamos todos aqui para divertir vocês na casa da árvore da Tazá! Ah! Não foi rápido? Eu só queria dizer que eu tenho mesmo muita sorte por ter amigos como eles. São amigos com quem posso contar. Amigos que sempre estão ao meu lado. E é por isso que eu escolhi para me ajudar a apresentar o programa. E escolho todos em casa também. Piu-Piu! Patolino! Pernalonga! Vocês estão bem? Ele foi incrível! Piu-Piu foi ótimo! Ah, não foi nada. Mesmo. Você foi maravilhoso, Piu-Piu! Que tal apresentar o programa comigo durante a próxima semana? Quem? Ele? E a gente? Ah, muito obrigado, senhorita Tessa. Mas eu acho que não vai dar. Tenho que pensar nos meus amigos. Eles contam comigo, sabe? Viva o Piu-Piu! Oh, eu adoro finais felizes. E por hoje é só, pessoal. Tchauzinho e obrigado por nos assistir.